O editor, eu e o Nico, tá lá, todas as exchanges logs de que as mudanças foram feitas, foi pra... Então processa lá então, seu bosta. É, ele nem envolvido com o projeto, ele tava porque ninguém gostava da cara dele, aí ele aparece vindo falando merda porque não conseguiu levar nada pra frente, porque ele é... gosta de enrolar os outros, aí agora aparece com difamação e calúnia pra mim... Respeita, mano, cê é só um jogo lixo falido, mano. Vai, sai daí e cê tá bom. Vai comer uma vagina, vai. Quem é esse capivara aí, hein, ô Sheridan?